Pois é, amigo ouvinte, Jênios Medo, lhe conosco quando entende aquela conversa. Como sempre, não é ali na manhá, com artistas cabo-verdiano, que está alegrando nos dias. Música que não está passando ali na rádio, música também que está levando a buvivência, música que boa também, bu te pide. E recorda ali também, grande sucesso com esta história, com esta trajetória de nós artistas cabo-verdiano. E hoje é vez de Jênios Semero, que ainda aproveita para nos darmos... Bom dia, Jênios, mais uma vez. Bom dia, muito bom dia. Obrigada, passei-te o nosso convite. De todo agrado. Ah, Jênios, para não conchar o direito, Jênios Semero é nome artístico ou é o nome mesmo? É nome artístico, e é nome mesmo automaticamente, quer dizer, nome de casa, e nome de casa é Jênios Semero, de idade pequena, porque se chamam assim, mas o meu nome, por exemplo, de escola, é Eugênio. É o Gênio. Então é praticamente um diminutivo de... De Eugênio, não é? Que bom. Jênio, você reside na Holanda? Sim, na Holanda, na Rotterdam. Na Rotterdam. E há quanto tempo você anda no mundo de música? Aliás, quando é que o mundo inicia? Bom, minha trajetória, por isso hoje em dia, eu considero minha trajetória um bocadinho grande. Em princípio, não tem aquela parte amadora, desde pequeno, a gente está fazendo instrumentos de lata, a gente está construindo uma guitarra de lata e bateria também de lata, então eu comecei na música desde praticamente, em Podifló, eu me lembro, desde uns oito, há dez anos, eu comecei a criar paixão para a música, para morrer, tipo, na casa também, através, não tinha um jornalista que levava 12 discos, que não é nenhum, isso que eu consigo saber, está existindo, mas era ultra moderno na altura, então eu não tinha acesso a vários discos de artistas antigos, no qual eu me aprecia músicas, eu me comecei a escrever poesias, primeiro poesias para pequena, depois eu comecei a fazer letra, mas na música, praticamente, por 10 de criança, não se tem metido na música, mas profissionalmente, começo na Angola, tive, desde 91, em janeiro de 1991, um viagem para Angola, tenho famílias lá, minha pai, meu pai viveu na Angola, em princípio, a ideia era, passava lá, só de passagem, para alguns irmãos, que tem lá, para ombar, para a Holanda, mas depois, quando chegamos lá, houve aquela situação, cótica de guerra, então, e, quem está dentro, está, quem está fora, está, ninguém entra, ninguém sai, então, acaba por viver lá, setano, acaba por viver lá, setano, no qual, começa, adquirir primeiro, um instrumento, uma guitarra, e um teclado, então, começa a, está toca lá, e, e foi, com a mera sorte, de começar na parte profissional, para o modo, Tabanca Jazz, vai tocar lá na Angola, então, uns dias antes, não estava lá, quando você está acompanhando, para o ensaio, e tal, não tive a oportunidade, estava lá, de tocar violão, junto comigo, desde Tabanca Jazz, e foi o primeiro homem, que põe na palco, então, como eu hoje, a manta, conseguia cantar, com as músicas, essa cantava, músicas de Liberty, na César Show, na César Repertório, então, espontaneamente, através do público, e chão manha-me, e chão manha-me, como se amigo, para subir na palco, para cantar qualquer música, que eu não tocava, ele com o violão, de tarde, né, e foi uma coisa extraordinária, para um monte de dia, se alguém pensa, mas não estava ensaiado, e preparado, para aquela coisa, então, não é para cantar uma música, acaba por cantar duas, e público, Bahia de Lírio, e Angola, e pronto, e foi aquele momento, em que a música calvaryana, estava, em alta, estava em alta, aliás, sempre está em alta, mas houve um momento, que era uma pandemia, música calvaryana, dentro da Angola, então, e automaticamente, depois de que ele, se manipulasse o palco, tinha dois empresários, que estava esperando, na escada, para ir, eles tinham uma banda, onde tinha só elementos angolanos, nomes conhecidos, então, eles convidaram, para participar, naquele grupo, que era para interpretar, para a música calvaryana, para uma ideia, é música que se trabalhava, no momento, e foi com grande sorte, e tive logo, logo a oportunidade, de tocar com grupos profissionais, então, eles conseguiam, eu também mantinha, no som de música, eu tinha no som de nota, assim, sem bapano, tipo de escola, de música, então, tive três anos, praticamente, a tocar com os, e no tocar naturo, parte de Angola, com o Tabanca Jazz, ou com outro grupo, com outro grupo, o Tabanca Jazz, foi pontapé, oportunidade, que Mikas e Cabraldão, que sempre, agradeceram a ele, em todo momento, para a moda, e através dele, não conseguiam entrar em um grupo, onde que, estava a bater na televisão, mas tive a oportunidade, de gravar duas músicas, lá na Angola, também, que gravaram em língua nacional, e portuguesa, então, alguém explica também, assim, mas hoje, vou pensar, meu amigo de fogo, alguém explica também, assim, então, que ele é um calvariano, ou angolano, tipo, se cantar uma música, em Kimbun, uma língua angolana, que é muito, muito estranho, mas, pronto, e logo, logo, cria aquela ambição, maior, de procurar grava, então, acho a oportunidade, de gravar na Angola, só que, pensa melhor, para morir, e me fala assim, poxa, gravo ali na Angola, ainda toca só com músicos, angolanas, então, a minha música, até vai ser, praticamente, meio angolano, ou seja, 80% do angolano, não, não tenho que procurar músicos, calvarianos, meu calvo verde, está cheio de calvo verde, então, não tinha que trazer, alguma coisa, terra, terra, e, foi dali que inventou, já, conflitos já passavam, sete anos depois, já estava tranquilo, já assinaram os dois acordos de paz, que falham alguns, dois ou que se falham, que o último funciona, então, acaba por, acaba por, decidir na viagem para o lado, onde, também, tem todas as irmãs lá, para lá, a minha mãe, ele foi na ano, na 2006, 2006, não, 96, 96, 96, bem lá no 91, fim de ano 96, já estava na Holanda, então, ali, que bati, tive conhecimento, com todos os outros grupos, tinha o grupo que estava tocando na Holanda, na Angola, está, Moda Gil, Leviti, tudo que o Beita passava, praticamente, para mim, para o Moda Gil, porque era um grande organizador de eventos, que era um homem que tinha um mariquinho, então, não era amigo, então, também, eu uso aquele sistema, como o rapaz de calvo verde ano, para se sentir mais confortável, Angola estava em conflito, e maltes, ou que estava idolando, ou do calcinho, também, com aquele impressão, mas lá tem guerra, para questões de segurança, para se sentir mais à vontade, então, eu recebi a vez, e, e, através disso, tive conhecimento de conches, por exemplo, Jorge do Rosário, Joy, e tudo que é dos maltes, de elementos de Gil, no momento, e, no cabo, foi uma familiaridade, até porque, o Mico Gil não tem um parentesco, não é aparente, então, aquela amizade cria, então, cria aquele mais ambição, e uma certeza, bom, eles tinham estúdio lá na Holanda, houve mais encorajamento, então, a decisão foi certa, não é grave, o meu primeiro álbum, na Holanda. E, 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 e o meu primeiro álbum, que chama? Cretchau, o meu primeiro álbum, que chama Cretchau, e saiu em 2001. Com aquela música amor, que eu não acabei de ouvir. Aquela música, onde que está amor, Suzete, em termos funais, não tinha lá Pila Bajo, Politeira, que foi um sucesso, extraordinário, ali na Cabo Verde. Sim, é por causa um motivo de orgulho, para fazer o primeiro álbum, a menina estava, não estava mais jovem ainda, e, e, e saiu em que ano, aquele, aquele álbum, o primeiro álbum, em 2001. Exatamente, em 2001, e depois entra estúdio, e grava junto com o Maltz, com o Tubarão, também como um ticharinho, entra no meio, mas graças a Deus, também eles conseguiam, percebem, mantinham um objetivo, mantinham a certeza. Mas tinha potencial também. Sim, mantinha potencial, e minha cara, sua ilusão, alguma coisa de um género, como vinha já com as minhas músicas, tudo escrito, minhas melhorias, tudo feito, então, trabalho com Dabs, Jorge, Joy, tudo que as Maltz, que estava, então, eu me senti confortável, também, eles acolhiam bem, e no Cabo, faz um trabalho que, no fundo do fundo, para o primeiro álbum, no mercado, sem que Frenão, tenha um single, aliás, teve um single, sim, mas o que está falando, single, e acabei bem single, single é a hora que vou fazer, o Boçó, mas participo naquela série, coletânea, Luz Orense, uma participação, isso, uma participação na Luz Orense, volume 12, onde tem uma música, que tinha um coração, acho que tinha, e eu soube aquela música, e é capaz, e eu soube assim, então, aquela música, foi a primeira gravação, e aquela música, na Cabo Verde, teve sucesso, só que me lindam com a Concheira, então, Concheira a música, mas com Concheira a artista, e canto aquele álbum, Liceio, que algumas vezes, não costumam cantar, aquela música seguida, e você fica todo espantado, afinal, aquela música, foi a primeira, é Luz Orense, não é? Volume, 2, e com certeza, você está pedindo chefe, se você consegue, encontre as músicas, é a primeira música, quem grava, quem grava, na um CD, e depois é um coletâneo, que tinha vários artistas, então, naquele primeiro, naquele primeiro, acho que na primeira, ou na segunda, tem uma música, que injura também, na realização daquela música, que é uma música de Ariete Furtado, não sei se você usa. Mar, não? Não, é Mar, é aquele outro, eu esqueci o nome, eu gosto. Então, no princípio, como uma arma, troca algumas ideias, assim, que ele quer lá, então, não é resolvo para pôr uma voz, no princípio, uma voz assim, de um... Jânio não soube aquela música, chefe é pôr no ano. Ah, é? Ah, uau. Luzerenso 2. Luzerenso 2, exatamente. Exato. Sim. Então, não cabe de... Touve aquela voz, tipo, a ideia era fazer, uma menina com voz suave, mas tem um gajo bruto, já está falado, logo na princípio. Então, aquele voz de princípio, eu gosto. Acho que já é um conche, música, só que não gostaram o nome da música. É, o nome também é passão, mas é de Ariete Furtado, e também foi na Luzerença. Não gostaram de dizer, que você passa com o bom. Exatamente. Exatamente. Então, foi aquele momento bom, foi aquele momento que a gente teve da trabalha com o Tchou Matos e adquirir conhecimento através dos trabalhos, né, no estúdio. Hoje é uma coisa que funciona, é uma coisa que... É uma coisa mais familiarizada, então, a gente acaba por sentir mais à vontade. Jânio, mas foi um bom momento de música cabo-verdiana também, e principalmente músicos de Holanda também, você passar por uma boa fase, muito criativa, não só na Cabo Verde, porque hoje não tem um sucesso na Cabo Verde, na Portugal, mas naquela época era na Palop. Era a Palop. Palop, a música cabo-verdiana, estava em Naus, e... ainda está, não é que está. Mas só que devido à modernização, digamos assim, de facilidade, de alguém hoje que chega pode gravar música a qualquer hora, dentro do quintal, nunca onde está, todo mundo está com um teclado, um programa, fazia coisa, depois, hoje em dia, está lançando na internet, por exemplo. O que está sabe se é lançamento, ou é gravação, ou é o quê, mas às vezes está consciente que pronto, não chega em uma fase onde pessoas bem-te adquirem mais, bem-te acreditam mais no escândalo, em outros tipos de... Antigamente, a gente fazia música e era um póster, aquela cara nos vive, era um póster, para colar para tudo o que é. E nos turinos da Cria, tinha aquele póster. Exatamente. Para tomar a baila, acredito que era na Zé de Sucupira, que a maior parte da gente vai pedir, mas se tinha póster. Exatamente. E depois, e depois, eu tinha cacete, eu tinha... Algo fazer, um CD, toda a gente está só interessada, na baixa de folha, para ler, para hoje, e ter aquele CD na casa. Não, não tem aquele CD ali. Mas pronto. As coisas mudaram. Mudaram. Então, nós que começámos naquela altura, por exemplo, que todavia música diferente, para além de o Flá Ganha Pompa, eu não tinha amor frente de Ganha Pompa, mas só que, aquela facilidade que vem, eu, por exemplo, não tenho Home Studio, pode gravar mais de um CD inteiro por mês, por exemplo. Sim. Mas, você fala, ok, vale a pena fazer aquilo, ou seja, vai meter, vai entocha, o mercado fica entochado. Mas a manhã, que não pode falar de anos 90, 2000, assim, início de anos 2000, nós temos uma noção diferente do que é a música, comparando com o que se faz hoje em dia. Sim, não está. Porque é mais levado ao amor, canta por amor, não é? Para tocar pessoas, e não só para procurar o tal sucesso. Exatamente. Antigamente, eu estava fazendo música, nem contando com o sucesso, eu estava fazendo coisa porque eu gostava, e sempre mais valeu que alguém te ganhe na boca e fale, poxa, aquela música ele sabe, ou um gosta, ou aquele, para o colega de música, qualquer música já está pronto. Então, aquela harmonia de nós dentro do estúdio, sempre na altura, por exemplo, se usa aquele teclado ali, para entrar um som, se instalar para o estúdio, não tem que levar aquele teclado. Hoje em dia, te põe um pedrafe, vai, mas então, aquela harmonia de vários alguém junto dentro do estúdio, acaba, tipo, mais amizade, menos competição entre os artistas. Exatamente. Tinha menos competição. Hoje em dia, tem competição, tem competição mais de aparência, do que a própria qualidade de música, que nem é ponto de vista. Então, a pessoa se está mais preocupada, se põe um bom álcool escuro, ou uma camisa brilhante, e faz foto no aeroporto, na festivale, ou uma coisa assim, para falar, ah, obrigado, é aquele que mais votou hoje em dia, na rede social. tinha uma vez, alguém está falando assim, poxa, nós, rapaz, que bem canta de trás, já tomam as frentes que ele quer dar. Mas aquele é um parte de ilusão que nunca tem. Ou será também que nós conseguimos adaptar, Alex, nós conseguimos adaptar tanto àquela aceleração de novas tecnologias de redes sociais, em que você sempre está posta, está posta, está posta, sempre tem aquelas novidades, e toma atenção também de pessoas. assim, é porque eu nunca consigo adaptar. Talvez o que está crescendo no mesmo caminho de cultura, quem está bem, porque a boa, a partir do momento que eu tenho um nome, eu não sei nem gritar o risco, eu tenho consciência, eu tenho consciência de meus fãs, mas nunca cantarão a costa, é pessoas que sempre terão um valor diferente, então o que está querendo, fica naquela, naquela, como está falando, procura, procura aquela atenção, se você pide atenção, se você busca atenção de crescer, portanto, a minha, por exemplo, se hoje é um festival, eu tenho que acreditar, mas é um festival digno, onde quem tem um caché digno, então, por esse motivo, por exemplo, que muitas vezes nós artistas que todos é coisa diferente, ou seja, que tem um vírus sustentável, nunca está caindo na armadilha de festival, é qualquer convite que não se aceita. Exatamente, depois tem que ter aquela política de amiguismo, se meu amigo de aquele produtor ali, de aquele produtor ali, que ganha aquela concorrência de festival, já está lá, e se você aceita cinco condições, se você mete a pão, está sendo tudo festival. Então, como nós não vem de uma outra área, por exemplo, antigamente, nós trabalhávamos com a câmera diretamente, então, hoje em dia, eu tenho que passar para um segundo pessoa que a maioria de aquelas pessoas, é pessoas que têm noção de música, é pessoas que apenas fazem um, o que você fala, a câmera está pedindo uma proposta, o que você fala, já está fazendo aquele festival para 3 mil contos, e aquele outro está fazendo para 2 mil e 500, ok, aquele de 2 mil e 500 está ganhando, o que você está fazendo? Ele está ganhando somatos locais, que estão dando menos custos de passagem, hotel, não sei o que, porque o boco também de fora, o que você tem no som, mas o cachê deve ser diferente, e ali, mais ou menos, às vezes, com 15 ou 20 contos, até para um grupo que está preenchendo uma hora. Então, eu tenho que cartaz com um monte de alguém, com um monte de outros artistas, também eles têm mérito, eles têm direito também, que é uma coisa bonita, mas, então, o boco está, por exemplo, para frente, o que tem o mérito, se creio que eu tenho algo novo no mercado, mas se é bom no show, não é? Experiência conta. Conta. Então, uma pessoa tem que olhar para a qualidade, aquilo que você faz, não para o número de trabalho que você tem no mercado, ou seja, para views. Hoje em dia, por exemplo, esse trabalho na internet, esse direito, aquele artista ali tem 100 mil views, mas o quadro de aqueles 100 mil views na Calvaryana, o resto está na Itália, o resto está na Holanda, o resto está na América, o resto está diferente. E às vezes não corresponde à qualidade mesmo. Não corresponde à qualidade, porque depois, é que alguém, às vezes, só dá um view, por exemplo, na internet, ou é aquela música, ah, está assim, mas está contando com views. Nem é que interessa, nem de bom. Então, se há job naquela, tem alguém que está começando uma coisa que está terminando, porque está, e depois, pode ser que você tem 20 anos, e você tem o YouTube, e você tem o YouTube. Não, músicas antigas sempre, não te põe, não te ouve, não te recorda mesmo, é tipo uma vivência, que te retratam uma vivência, não é? E assim, não te pergunta, música calvo-verdiana, antigamente, anos 90, 2000 também, início de anos 2000, foi música que toca, acredito, na Palop, tem na Brasil também, porque, já um Steve Kugama, e outros artistes calvo-verdianos, que vai para o Brasil, dá show, e continua a divulgar trabalho, tudo na crioulo, não é música mesmo. Agora, não te pergunta, é que ela vez, que eu estava cantando, realmente, para tocar para pessoas, e não para tal fã, tal sucesso, que é lá que o segredo, de nós, música, se te bombava tanto, se te tocava tanto na Palop? Sim, Tati, mas sim, porque, bom, se você ouvir música, música acima, um, 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 um dia na cozinha, por exemplo, ou homem, tanto faz, porque, eu estou fazendo comida, eu estou fazendo uma vez, o que está arriba dele, eu estou fazendo com amor, porque eu gosto de fazer comida, mas, muitas das vezes, o homem está ficando insatisfeito, que eu fazia uma coisa, ou seja, eu estou fazendo, ok, está mais ou menos, mas, não estou conseguindo melhor, mas, o que é um pouco, o que ele comeu na mesa, por exemplo, que outro alguém comeu, está falando, ah, Maria, que gosto, você fica mesmo assim também, então, como você está fazendo com amor, mesmo que, o que você sente, por exemplo, que ele goste, como quem está na cozinha, muitas vezes, fica assim, mas, sempre, confirmação também de fora, de clientes, ou de pessoas, convidados, que você tem, então, a hora que ele foi feito assim, você faz uma coisa, porque você gosta, não porque você espera, e elogios de pessoas, mas, automaticamente, você tem que ser uma coisa, genuíno, você tem que estar, você perde um bocadinho, de fãs, de música, por amor, ou, se não você está falado, é para a fama, para ganhar dinheiro? Exatamente, porque hoje em dia, você está falando, assim, é muito claro, porque ele não está falando, porque ele não tem provas disso, mas, hoje em dia, eu entro na internet, ouve uma música, por exemplo, de outros países, de Ghana, ou de outros países, este país, bem, quando ele vai no produtor, por exemplo, ele vai fazer uma coisa idêntica com aquele, então, até a letra, muitas vezes, se você repara, vê o Tobio, uma música, e você fala, poxa, aquele ali é praticamente, aquele outro, e depois o Tobio, uma música, talvez o Tachigo, ele é sábio, mas aquele música, está vinculado a outra música, que ia fazer o sucesso no Bíblio, e você acaba, o Criatismo, mas aquele música sabe. Não se perde a criatividade. Não se perde a criatividade. Criatividade, como ali, é ali que a falha, que está nesse momento ali, é falta de criatividade. Falta de, por exemplo, ter nenhuma música, poxa, espera, deixa eu escrever, ou escrever uma vez, escrever duas, muda de melodia, hoje em dia, não tem oportunidade. Por exemplo, aquele que não vai para o estúdio, não tem que preparar, é o trabalho de casa, ou quem chega lá, para o antigo, para o pão, e aquele era, o que você cantou ao vivo. E muitas vezes, foi gravado ao vivo. Ao vivo, e era tipo, sim, em cima, na cabine lá, por exemplo, eu entro lá, a música toca, toca de princípio a fim, e é coisas que hoje em dia, o que está a chamar. Então, hoje em dia, tem aquele autotune, que toda a criança está querendo, põe, por exemplo, na música, que ela vê, mesmo que eu canto fora, a nota, e depois eu quero subir na palco, que tem autotune. A palco tem que ser bom, para o responsabilizar com os atos. E, Jênio, quais são os países que o Búbê lança, aliás, que é o primeiro CD que faz o seu sucesso? Não, praticamente, no Roda Palop, no Roda Palop, geral, e... Angola, Moçambique, Santomé, Santomé, exato. Então, naquele tempo, era convite, como você falou, convite, mas com respeito. Na hora que alguém está pegando o telefone para chamar, nós não estávamos discutindo. Bom, eu tenho certeza que é boc que crê, eu tenho certeza que é boc que o povo crê também, e se encosta na P, na A, B, C ou D, então, aquilo era assim, e botar bem, olha, o meu primeiro show que eu fazia, por exemplo, na Santomé, aquilo foi, foi um pontapé de saída muito grande, que marcamos, para morrer. Você sabe, o aeroporto de Santomé, é assim, piquenote, o que a gente está achando, se está o próprio, o que a gente consegue, a gente consegue parar, na hora, né? Então, o que a gente está, na dishmojo, um público lá no aeroporto, muito legal. Mas como se eu viajava junto com o primeiro-ministro de Santomé, aquela coisa podia ser, se eu tivesse para o primeiro-ministro, não vem tudo na VIP, mas depois eu canto no Tchigalano, primeiro-ministro de Cabo Verde? Não, de Santomé. De Santomé, ok. Primeiro-ministro de Santomé, eu sei para se parte VIP, e me torno, também para parte normal, e canto no Tchigalano, tinha aquele mundo no aeroporto, que houve uma entrevista de mim na rádio, RTP África, então, todas as pessoas que estavam lá para mim. Era boa o que você estava a guardar, era boa os fãs. Incrível, incrível, que eu me envelhei lá, para dois shows, em Cabo Verde, fase nove. Aquilo foi assim, tem um estádio lá, é um estádio de futebol, que tem lá, ele é onde, por exemplo, recebe artistas de grande gabarito, digamos assim, para se não me também pensar, porque não, mas, aquele dia que tinha show marcado, tinha Tchuba, o Santomé está Tchuba e Tchou, no quadro, eu falo, ok, show que até a massa, não fica mesmo assim, embaixo, poxa, toda aquela euforia, que, inclusive, mas canto dentro de seis horas, dentro de seis horas de tarde, gajo vem, eu falo, Gênio, prepara, o Santomé está Tchuba e Tchuba, ali com o Lama, não pensava como ver, na casa, por exemplo, se tem um Tchubinho assim, alguém que está aí, que está lá no cao, um vento, já está lá no cao, está lá no bar, tudo vazio, ok, mas de tarde, foi uma coisa incrível, a mim, que acredita, é bem, com essa câmera, é bem, é bem, para ver mostrando, onde aquele cao, cheio de alguém, cheio de alguém, que dê corpo, de repente, então, e, aquele primeiro show, não tinha, não tinha, por exemplo, polícia militar, riba de palco, imagina, que recepção, tinha presidente de câmara, de toda província, no qual, para entrar para a porta, foi impossível, eles inventam escada, para entrar para trás do estádio, então, e aquela entrada, foi assim, foi com o maluquice, todo o bloco, você começa a carreira, de repente, um cusano, poxa, fica até pesmo, barriga, fica até incomodando, é um friasco, tudo aquilo, é a minha primeira show, porque tinha nem um consenso, e uma só desesperada, o primeiro show, tudo aquilo que ele ganha, está para mim, então, como não convidava, riba de or, não convidava alguns artistas locais, tipo, tem um artista de São Tomé, que chama Ayrton Dias, estava lá, e tinha mais outros, também, de momento, não convidava, para eles cantarem primeiro, eles cantam, quer que ele tenha um x-musica primeiro, aliás, Ayrton Dias canta no convidado, é que a chapa, tipo assim, muito interessante, para ele cantar, porque já estava com o nome de Ayrton Dias, mas de tarde, cantava o Macau Índio, estava lá, e vai para cá, também, dois músicos, e acaba, oito músicos, acaba todas, então, aquela entrada, foi lá de trás, com a bandeira de Cabo Verde, subi na escala, não pegou, caiu, mas estava lá, aliás, aquela parede, e o povo acha aquela coisa extraordinária, como a nuva, leva a instrumentos lá da Holanda, fumo, que lá nunca azoteava, luz, jogo de luz, que também nunca azoteava, então, aquele caos estava espetacular, então, o canto, diz lá de riba, com aquela bandeira de Cabo Verde, aquilo foi um orgulho, para tudo calvariano. Olha, até me já enxiste, uma sensação. E agora, imagina, agora eu não consigo satisfazer, aquele estádio cheio de alguém, uau, um estádio cheio de alguém, se o Job em Holanda, por exemplo, que tem um estádio, grandes artistas, mas com vários outros grandes artistas, não um artista só, então, naquele ano, a gente tinha uma missão, não conseguia fazer aquela, e foi o meu primeiro show dentro da África, foi o primeiro show dentro da África, então, de São Tomé, automaticamente, já tinha convido para 5 de julho, que era com a EVE, bem cantava na Bombagá, e também foi quase a mesma sensação, poxa. Calma aí, era a primeira vez que o Santaminha acabou verde, e depois deixava acabar verde para a Angola. Exatamente. Holanda? Primeira vez. Angola? Sim, primeira vez. Por isso que eu te falo assim, a minha música, por exemplo, eu te falo, praticamente, até agora, nunca te lembro ainda, de comprar bilhete de passagem para uma viagem, então, eu te falo, a música é uma riqueza, é uma riqueza que te levou tudo caldo, te abriu tudo porta. Não te acredita que sim. Agora, que eu não esqueci, quando tu botiga ali na casa, Cabo Verde, ou em atua na Bombagá, Bombagá, que era onde que os palcos que todo artista cria estavam lá. Exatamente. Aquela também foi uma parte onde que, propriamente, a Flam, nunca tinha noção de mercado cavardeano, em termos de bilheteria, como que funciona, e foi a gente que me disse que mudou aquele palco, não tem grande consideração para ele, e hoje, eu tive aquela visão de Flam, genio, nesse momento ali, na Cabo Verde, que está bato, é bom. então, tinha aquele top de aralho, acho que tinha top 7, depois tinha, tinha alguns outros tops, top estrela, se não me engano, então, onde quem estava consecutivamente, durante muito tempo, na primeiro lugar, e sempre, ganhava todo dia, tudo que se comprou. Eu recordo deste momento. Então, canto Kim Ben, é françoise, é bom, é o primeiro artista que se vem cobrar o bilhete, milho de escudo, no 2001. Não foi assim, não é? É bom, e calveia de dinheiro, o quê? Eu falei, que é até hipótese. Então, realmente, lá na bomba, então, canto Kim Tchigala, canto Kim Tchigala, isto é, nem que a Tchigala, de maneira que eu crê, passa um pequeno, como eu te explico, para o lado de mim, se você sabe, canto um canto, prepara, é de tudo em quanto, roupa tem que ser completa, quer? Então, vinha com a ideia de show, visual, então, vinha com a ideia de show, naquela altura, tinha tchou problema com a Tchigala, e também, maleta fica na sala. Então, minha maleta fica na sala, que normalmente, porque as melhores roupas que eu tenho, eu não devia andar com a mala limão, mas pronto, não estava ingênuo naquele aspecto, não é? E era a primeira vez também, naquela mulher. Primeira vez que eu beia um canto, que diga, minha irmã, agora era chefe de operações de voo, na Tchigala, no qual, ele não teve aquele problema de banana, cockpit, para chegar ali. Então, minha maleta ficou cabelo. Minha irmã não teve que fazer conexão, lá com o céu, depois, consegui mandar a maleta em hora. Mas, aquela mesma roupa, quem sabe, com o vestido que me encolhe no avião, até hoje não te lembra, era um calça de linho, uma camisola, sem manga, e uma camisa por cima. Que tipo, um estilo de verão, assim. E as pessoas acabam por lá, tinha aquela coisa extraordinária, aquela simplicidade de estar, que me põe a minha cara, assim, que me está combinando. E aquele que vou levar? Não, aquele único roupa que a gente quer lidar. Então, o canto, um bagão, foi assim, Eve, que é impossível, tudo que o mundo lhe está ali, bem, só era no mesmo dia. Mesmo dia. Então, tudo que o mundo lhe, bem, era para 5 de julho. E o chefe, sabe lá, com certeza. Acho que sim, com certeza. Agora, então, imagina, imagina, e a Eve está falando, que eu tenho um problema, que o povo é bom que escreve hoje. Então, e o François está mais arguendo na rua do que aqui dentro. Oh, e que ela fazia uma alegria, uma felicidade. Então, o canto que entra lá, quem começa a cantar, em começo a cantar a primeira música, porque eu tenho um irmão, lá atrás, te levanta a mão. Mas, eu tenho uma alegria, e eu tenho uma alegria. Foi incrível, foi incrível. e bom bagão foi... Mas, calma assim, o Chico de trocar roupa, não é bem? Não, não é que trocar roupa é mais, vamos dizer. Não é que eu não comecei a sentir, mas realmente, não é que eu acredito, mas realmente, era a mim que pessoas criam. Oh, pai, pessoas que saiam, eram outros chelos, que ninguém quer saia entre essa armada, porque o artista tem sempre uma ideia, o que é que eu queria fazer, deixa de fazer, em termos de show. Então, era dança, era movimento, aquele entorno, e cada espaço que o Boito, aquele tem nenhum tipo de roupa, mais ou menos, que combina também com o local, não é? Claro. E aquilo foi extraordinário, como eu disse, já canto, eu canto 12 vezes lá, e, como aquele primeiro vez, tipo 20 e tal, e tinha pessoas na rua aqui que eu conseguia. Tinha que dar oportunidade. Então, aquele recorde, meu primeiro artista que cobrado, mil escuro, fica com ele na minha memória, isso quer dizer que, depois de tantos, e, uma outra frase, sucesso na rádio, consecutivamente, então, acaba por mostrar realmente, mas Cabo Verde também, está comigo. Claro. E sempre estive. Pois. E sempre estive. E primeira vez é sempre maravilhoso. É sempre a primeira vez. E motivo de pisar palco em alguns festivais, ali na Cabo Verde? Sim, sim. Gamboa, tudo que é esse festival de Cabo Verde, mais ou menos, a maioria já não... É aquele também que foi Sinal. Hã? Um que marcar o tanto. Ah, você sabe, é uma coisa que hoje em dia, o que me passa ali na Gamboa, então, olha, terapê um corpo, então, eu já era tanto público naquele carro, hoje em dia, então, é só pé de coco. Você olha, aquele coisa ali, porque qualquer artista, então, era uma meta de qualquer artista, calvo verdeano, pisa no palco de Gamboa. Que, até uns tempos atrás, eu já era um festival na Calhete, um festival na Calhete, ou Santiago, não se lembra, não é? O único que as galhas que estava a cantar, falava, Gamboa, não se sabe. Bom, no festival, era grande, eu já falei, Gamboa, não se sabe. Então, foi aquela sensação de artista estar no grande palco, que está a parecer com o Gamboa, ou seja, aquela sensação, uma Gamboa era melhor, um dos melhores palcos de Pisa. Os mais adicionados. porque a concretiza o ciclo de sucesso. Afirmação. Afirmação, exatamente. É uma hora, por exemplo, para participar num festival de Gamboa. E Gamboa foi um dos que marcamos. Mas também que marcamos foi na Somada, a minha de Somada, né? Um abraço para o pessoal de Somada. Exatamente. Então, aquilo foi emoção, para a modo, também, outra vez, entre o cenário de chuva com Somada, ou seja, Somada é um bocadinho imprevisível, né? O primeiro dia, no sábado, quem estava cantando, ela ouve chuva na polivalente, e a carapa tocou. Instrumento, tudo estive cobrido. No mercado, para o dia seguinte, assim, tipo, boca a boca, nem que foi mais cartaz, não, amanhã tem gente, não, amanhã tem gente, não, o polivalente estava cheio de alguém. Então, tive que arranjar uns 5 eás, por exemplo, para a barna na minha zona, onde que nasce, que é 4 caminhos, 4 caminhos, 4 caminhos, sim. Não é com os grandes, mas tem um particular menos horas que se fala 4 caminhos. Então, tive que mandar um eás, para o papai, é tudo que as grandes grandes, que o gente, que o gente, que o gente, que o gente, que tocava lá, que tinha vontade, que normalmente, que estava show. E me manda carro para o papai, para o papai, depois bem, depois assistia o primeiro show, gratuitamente. E me pensava, tinha alguém grande, que hoje acabava um show lá. Maioria, bem completo. Eles formam um carro lá, com bancada, só com clientes grandes, lá na minha zona. E aquilo, aquilo marcante. É fantástico. É fantástico. É marcante, sim, para a maioria. Bilheteria, bem sucesso. E era que hora que era show? Não sei, somaram normalmente, para o que eu estava cantando, uma coisa assim, principalmente no domingo, tinha que ser a partir de uns 7 horas, máximo, para dentro de 8 horas, 9 horas, depois eu comecei com o canto. E depois, foi bonito, foi espetacular. Marcão, Marcão Chão, que ele é a minha segunda gamboa. Gênio, histórias, interessante, que deve ser partilhado ali. Agora, Gênio, Gênio é um gajo bonito, basófo. Oh, obrigado. Você está fazendo ficar sem jeito. E Gênio, assédio, naquele tempo tinha tido assédio? De fãs, que ele chegava por perto, que ele abraçava a boca, queria ficar por junto. Não acredita, não acredita, mas sério, de antigamente, é totalmente assédio, diferente de assédio do negócio. Antigamente, que os fãs que estão a gostar de ir bom mesmo, tipo que estão mal de verdade. Hoje em dia, por exemplo, fãs, por exemplo, estão odiando todo aquele aspecto sexual, com segundas intenções, e o que está ganhando de boa, está ganhando de verdade. Ou seja, que é só com o sentimento, que é com aquele sentimento de fãs antigos. Fãs antigos estão entregados a tudo, estão mostrando claro. E o que é que estão sentindo, o que é que... Botachinti, que ele tremora, ele é um abraço, um aperto de mão, Botachinti. Mas, Jênio, era o seguinte, porque, me recordo, alguns artistas, na hora que chegavam a ver, os zanhos que estavam na Holanda, nunca tinham redes sociais, ficavam tão longe, o Biba Bota cantava, só queria chegar um bocadinho perto, o conche, bateu por um flor, no conche, no odio, no odio, no odio. e até porque aquela ausência de vídeo, nunca tinha tanta televisão, hoje em dia, tudo coisa está no telefone. Sim. Então, as pessoas tinham saudade, porque até hoje, um artista, por exemplo, funciona bem, para cuidar dessa imagem bem, porque tem que ser na turca, ou qualquer hora, na qualquer sítio, ou vestido de qualquer maneira. Então, aquele é um impacto, não está preservado a todo tempo, e nós, que é a área de que é sempre, sempre não preserva aquele. portanto, o fãs está criando o gel sempre, lá de cima. Claro. Tipo, antigamente, o fãs comprava um post, comprava um CD, mas hoje em dia, o fãs, por exemplo, praticamente, é bom que estivessem fãs de dinheiro. O fãs, 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 a coisa inverteu. Outros estão chegando a volta, e falam assim, e, Dani, não se medo. O fãs, é claro, mas estão um bocadinho perdidos. Outros, Dani, é desgraça. Bom, e muitas das vezes também, o fãs, acaba por um entendo, uma pessoa, muitas vezes, tem alguém que concha, que concha música de boa, gosta de música de boa, e que sabe se é bom que está cantando, por exemplo. Tem que a situação. Ao falar na música, é cantos e CD que já botem na mercada? O Soria Sol não teve doce. Doce. Doce de a solo. Exatamente. tipo, em coletânea, teve cerca de participações, na vários. Teve na Criolson, teve na Luzo Danse, teve na Projeto Inverno, Capzuc. Teve várias participações na coletânea. Que, normalmente, antigamente, era que nós olhávamos como um single, Claro, claro. Depois, fazíamos música que fazíamos impacto, né? Que, normalmente, mesmo um artista internacional, funciona assim. Só faz uma música que tem impacto, que é coisa de tudo, que é requisito daquela música, né? E leva tempo isso. É que ela lançava um traço do outro. Sim, é que ela lançava um traço do outro. E, por exemplo, que no fim de semana, dia 16, lançam uma nova música. Que esse senhor... Que já no TN, Sigue Sabor, é isso? Sigue Sabor, Exatamente. Então, não está naquele dilema de, tipo, máximo, dois meses para lançar tudo que as músicas, que está tudo pronto, para que lança-se. Há um projeto de um álbum, não é? Um álbum, sim. Então, normalmente, se preocupa mais com lançamentos online, né? Digitados, e na toda a plataforma. E depois, mas, já não chega a um polêmico, dia 27 de março, que é dia 11 dias, Dia das Mulheres Cabor-Vardeanas. Obrigada pela mensagem, que vou deixar naquele dia. Então, através daquela conversa, ela própria, que não tive naquele dia, Sim. E não tive, não tive, da analisa, mas aquela música, é da fala de mulher. É da fala de mulher, então, e, seria a data, a melhor data de lançar aquela música, ela seria mesmo 27 de março. Então, acho que dentro sábado, para domingo, não está tendo aquele teaser, no qual, também serve um presente. Bom, lança um funaná, então, hoje é uma que tem dificuldade, não lança um estilo diferente. Então, não queria lançar, o vídeo já está pronto, não está lançando dia 27 de março. Ah, Lutzani, está a guarda. E o estilo? Você canta funaná, você canta zuc, e naquele álbum, também tem tudo isso? Naquele álbum, tem tudo. Para morrer, uma quinta frau, como artista em si, tem que ter identificado com tudo que ele quer ver. Então, lá, tem batuco, tem slow, tem funaná, tem kizomba, tem kizomba, no estilo old school. Então, lá está de tudo um pouco. E tem parcerias? Normalmente, ainda não que fazer parceria com ninguém. Tenho um, Tonifica, por acaso, não esteve semana passada junto, não esteve para trocar ideia, não estudo, não esteve convicto, de acordo, para não fazer um trabalho junto. Para não fazer um trabalho junto, e possivelmente, estaria a concretizar. Então, eu queria primeiro fazer minhas partes, primeiro, para morrer. Muitas vezes, o que a gente está falando, aquele comeback, tem que ser um comeback penachon. Cada comeback, dependendo dos outros, mas tem que ser um comeback penachon. Primeiro que ia sair Sig Sabura, primeiro que ia sair Sig Sabura, não está lançando mais uns dois ou três músicas, não está conseguindo pôr um parceria. Ótimo. E, e que nova geração, tem alguém, de oferta onde fica ali, mas tem outras pessoas, outros cantores, assim, que, muito aplaudiz, muito admirar, as pessoas que estão lendo. Claro, claro, o rapaz tem o start a fazer bons trabalhos, grandes artistas, de momento, na casa de Gary, tem grande impacto no mercado, Mosse, Buguin, por exemplo, e muitos outros, então, é malto que, que se corresponde a nível, de pedidos de fãs, não é? Então, o importante é que decepciona, a hora que faz uma música de sucesso, é para que decepciona fãs com algo que catacombe diz ao primeiro ou ao segundo. Então, se as reações, se a terceira, positivamente, positivamente, então, é pessoas que, sempre mais valia fazer um trabalho junto com isso, e troca experiência, troca ideia, junta, velha guarda com a nova geração, se mais está falando. E segue a frente. E, Gêno, quando tem um motivo a ser parado sem lançar um símbolo? Olha, o meu segundo álbum saiu em 2004. Imaginei 2004 para agora, é um bom tempo. Mas, nunca se teve parado, em termos de shows, nunca se teve parado. Na tua, na Turcal, na Turcal, na Turcal, que tem uma história tatuada mais na Europa e no festival de Kizomba. Kizomba, bem explodiu na Europa, onde que, todo o europeu em si, curte Kizomba, mais que nós próprios, africanos. Aquela vontade de aprender de dançar Kizomba. esta convida, esta convida, a turcal, a artistas, na todo festival para a canta. Por exemplo, onde que a escola que é mais peculiar, por exemplo, que eu vou falar, imagina, na Polônia. Uau! Vai cantar na Polônia, onde que é a área de Escandinávia, vai cantar na... Ok, como é o festival de Kizomba, para mim, já estava claro, mas estava a cantar Kizomba. E o que aconteceu, agora que foi estranho, e canta com Kizomba, que de repente, que os polacos ficam a pedir para cantar Funaná. Então, acho que é coisa estranha. Eu falo assim, mas não, tem que cantar Funaná. E o próprio, na YouTube, por exemplo, o senhor, o James Cimedo, o Arçal, Kizomba Festival, botou já na canta, naquela sala, onde que é só o polaco que está pela Funaná, mas o outro pensa, é alguém lá de Pilongã, que está baixo. Juro, e que tinha nada, porque se vocês mudarem de cor, ou se está mascarado, estão falando, aqueles crioulos que estão lá. E lá na Polônia, é uma coisa incrível. Bom, na Polônia, eu falo claro, isso que é alguém preto lá, Você anda na rua, o menino está socando de trás da mãe, ou o próprio se espalha fica até jogo assim, e o outro passa na rua, você vai tapar o monstro, só para hoje assim. E foi uma grande experiência, mas o que é importante, é que eles estão entendendo o que é que não está cantando, mas é incrível. Esta chinte, a música que é que não está cantando. Quer dizer, na canta, esta canta sim, você não sabe o que é que está falando. E agora, na Funaná, fica mais admirado, pedem para cantar Funaná, não canta aquela música Torra Santiago, uau, foi. E foi mesmo esse pedido, isso quer dizer que as pessoas que estão interessadas, procuram, sabem de bom. E maneira que as bailas Funaná, que foi mais incrível. Na hora que tiveram a oportunidade, eu apoio a Jenis, mas era o Kizomba Festival, não é o ação. Bom mesmo, você fica admirado. E na casa também, eu pedi pessoas, a mesma coisa para procurar. Jeni, música, trazemos só coisas, sabem? Ou tem alguma situação também, que foi, mais complicado? Olha, música tem de tudo. Música tem de tudo. Música está fazendo o conselho, está abrindo a porta, e já passa, por exemplo, situações, mesmo na show, por exemplo, tem uma canta na Paris que mora, três alguém. Morre? Durante o show? Durante o show. E foi mesmo no momento que vinte a subir palco, na contagem de crescente para o intro, era com banda, que não sabe, com banda Splash que vai acompanhar a nossa. Aliás, mistura de elementos, mas a maioria era banda Splash. e no momento que vinte a subir na palco, por exemplo, se uma comece a contar para o show, um, dois, três, houve aquele tiro, pam, pam, imagina. E naquele momento, eles atiram na nalgama. Sim, o que acontece exatamente é que na porta, nós não tínhamos a começar a show meia-noite, nós era muito artes, era mim, Dom Kik, as Beto, Suzana, então, que estava na cabeça ali de festival, era mim, com o Dabs, com mais um senhor que estava organizando a festa, então, na orquestra, um festival, era uma sala, então, e, gente fica, já tinha tios shows que estavam falando artista também, artista também, então, gente de França, é um bocadinho assim, eles viram, vai ter na porta, que compre o bilhete, gotas pergas, ticas ou artista, pessoas, então, no momento que não chega, agora, eles criam, entra tudo, então, coisas ficam, funciona, houve aquele empurrão, aquele que lá, e houve um gajo, olha aqui, dá um, dá um porteiro, dá um calvarniano, que é separadora, né, que é essas coisas de tapete vermelho, dá colo na cabeça, vai ao hospital, e caiu por morrer no hospital, isso tudo naquelas trajetórias, antes de começar o show, então, é morrer no hospital, famílias de gajo bem, pega porteiro também, é, foi violento, foi violento, e nós lá dentro, nunca se dava conta de nada, então, já cantava alguns, a seguir de, de, a reta, a reta cantava, que, inclusive, estava cantando aquela música, então, o artista apresentava o artista, e, como a reta canta aquela música, a mim tem que estar para o pé, para fazer aquela voz, que não se fala, ele precisa, então, acaba a cantar, tipo, apresentando, bem, e no momento que a gente entra, e entra um gajo na palco, que sube lá, e passa, e passa atrás de músicos, atrás de Grace Évora, e Johnny Fonseca, é bem, e fica, está se piando com os caras, mas não pensa em alguém da organização, então, é bem, é bem, chega na reta, e toma o microfone, e fala, rapaz, nós que dão amigos para a cara, hoje ainda matam nós um, conversa assim, no microfone, agora, aquele dia, bem alguém de Nice, imagina alguém bem de Marseia, para assistir aquele show, e, pais bem com crianças, com filhos, mesmo, menores, e naquele show, então, que o gajo se mete a deixar de palco, botou aquele tiro, pam, pam, e depois, hoje em dia, não tem acesso naquele vídeo, no momento que dá o tiro, alguém está a filmar, está a filmar, então, recebeu uma danhada, há pouco tempo, então, o gajo, se mandamos um bafatada, nós puxamos a pistola, dá tiro, é ele, aquele que diz de palco, que dá tiro, e no momento, imagina, o público que está à frente de palco, entra em pânico, sub palco, tudo, se manda uma estátua, junto com o artista, não sabe isso, então, tudo, os tormentos, Baza, John, tudo, aquele festival, acaba, foi catastrófico, uma coisa que pensa, uma música está atrás, um momento, foi triste, foi triste, e depois, tinha o malto próprio, lá, não fica com o receio de bater, mas a mim, acredito, é uma coisa que aconteceu, uma vez, que está acontecendo, então, com certeza, agora, você está previndo, de melhor forma, e aquilo foi, foi, Eugênio, um bom momento, rápido, uma noção, reta, final, como contar naquele momento, ele não criou um bom momento, mas não pôde e termina, com alegria, exatamente, exatamente, não, bons momentos de música, para mim, é que eu pude escrever, um só, ou com um específico, mas valeu a pena, valeu a pena, e continua valendo, valeu a pena, valeu a pena, para a maioria, até que as pessoas, mais simples que você pensa, que está bem flau, que está bem flau, que está bem descreveu, o amor que está odiado, o amor que está gostando de ir a música, tem um fã, por exemplo, que está falando assim, Jane, a mim, um conchinha mundial, através de ir a música, hoje em dia, não sei de onde, não tem dois filhos, por exemplo, isso é maravilhoso, é de que as coisas, que ele está marcado sempre, e que ela contisse, e tem um senhor, por exemplo, Laring Kong, que é gêmeo, porque ele está destaque, mas tem um olho verde, Laring Kong, é o tipo que é único, eles são dois vocatas, de sinistência, mas canta Laring Kong, e o Flam, mas ele me gosta, daquela música, que esquece a palavra, que está trofunha na lençola, leve, leve, no sabão, mas o Flam, é uma maneira de escrever, a carta, a palavra, o Flam, e o Brassão, depois agora, há tempos, eu me perguntava para ele, ano passado, e estudou os cabos para o Mori, que pena, então, eles deixam recado, e todas as pessoas de lá, sabem, eles deixam recado, mas o dia que eles moram, tem que tocar a minha música, na funeral, um caba de doença, vai para Portugal, e mora lá em Portugal, e tinha que interar com a música de meu, que ele também, bem sucessivamente, ele mora, nunca sabia exatamente, era o porquê, mas pronto, são coisas que, que tacavam para a marca, e tem incentivo a continuar com o trabalho, última mensagem para o nosso fã, lá na casa, para os fãs lá na casa, para todos os meus fãs, um crefranhoso, mas nunca, nunca esteve ausente, sempre esteve conosco, e nesse momento ali, é um momento especial, como era um momento que, que nos está bem de volta, e com força, e também, um crefranhoso, mantém coisas que eu gostei, de certeza absoluta, e tém novidades, coisas bonitas, e mas não estou na reencontra, de novo, sem antigamente, se Deus quiser, Gênio, muito obrigada, e sucesso, na Bocareira, e também, obrigada, por todos os momentos bons, que partilhem ali com nós, e também que nós nos revivemos. exatamente, exatamente, obrigado, nós também, Rádio Alfa, o Rádio Jovem, acredito eu, que sempre fazia um trabalho, diferente, e a mim, para falar, na verdade, a primeira vez, que liga para um rádio, que era uma maneira, de ilustrar a nós, que a minha participação, podia ser importante também. Claro, sem dúvida, foi um momento hoje. Obrigado, obrigado. Pois é, não te pedi chefe, aponou música, chefe, qual seria a música, ok, chefe de aponou, que é, Sigue Sabura, Sigue Sabura, o mais novo, mais novo, recente trabalho, sim, pois é, amigo, afino, também fica ali, com o Sigue Sabura, de essa natura, plataformas digitais, tchau, tchau, assim foi, manhal, fam. Música A moda e a vida é bom, na boca tem medo de investir, para bom e o coração está insistindo, para mostrar bom e o cara está insistindo, não, a boinha tchou, minha coração, boinha paixão, a boinha vida, boinha ar, boinha sol, boinha lua, boinha estrela, Música A moda e a vida, minha loucura e minha tentação, junto com o bom, é só saburar, a minha cresce e guiu, se o mundo acaba, Segui Sabura, 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 Siga, 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 Siga e Sagora Siga, Siga e Siga e Siga e Sagora Se cuanta e Sagora Sem parar Sabura Maneira de um tambate a pouera Sabura Maneira de um cara 누가 achou na pouera